Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 54, verso 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Quando Davi escreveu esse Salmo, ele estava fugindo do rei Saúl. E por duas vezes os Ifeus, que viviam próximos de Hebron, informaram ao rei Saúl o local do esconderijo dele. Porém, nas duas ocasiões, o Senhor o livrou. E nessas duas ocasiões, Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saúl, mas não o fez, porque sabia que Deus o defenderia. Ele não precisaria fazer justiça com as próprias mãos. Ele tinha consciência de que toda justiça pertencia a Deus. Um detalhe interessante desse Salmo, é a confiança que Davi expressa em Deus. Ele diz no último verso, Pois Deus me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Note que ele ainda não estava livre da perseguição de Saúl, mas pela fé ele já enxergava a sua libertação. As suas palavras de fé demonstram uma total confiança em Deus, como se a sua libertação já tivesse acontecido. É assim que Deus quer que vivamos. Existem momentos em nossa vida que não enxergamos soluções humanas, e precisamos, pela fé, acreditar naquilo que Deus ainda fará, sem pressionarmos para que Ele haja no nosso tempo. Oswald Sanders diz, A fé permite a alma que crê, tratar o futuro como presente e o invisível como visível. Quando precisamos ver para crer, demonstramos o nível mais superficial da fé. A fé que nos sustenta em tempos de crise, é aquela que não depende de evidências, e se mantém até mesmo contra as evidências. Isso quer dizer que em determinados momentos, você vai enfrentar situações únicas em sua vida, situações que talvez ninguém tenha passado por elas, e que você não tem nenhuma evidência clara de qual caminho deve seguir. Mas a despeito disso, você precisa confiar no Senhor. Como também, surgirão situações que outros também passaram e não suportaram, e você não pode desanimar por isso. Precisa continuar confiando. Por isso, a fé que nos sustenta em tempos de crise, é aquela que não depende de evidências, e se mantém até mesmo contra as evidências. Por isso, amigo, você que me assiste agora, precisa saber que a vida cristã é uma experiência de fé. E viver pela fé, significa pôr de lado os sentimentos e os desejos egoístas, significa andar humildemente com o Senhor, significa apoderar-se de suas promessas e aplicá-las a todas as ocasiões, crendo que Deus executará seus planos e os seus propósitos em nossa vida. Talvez, agora você entenda melhor, por que Davi foi tão enfático ao dizer, Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Você precisa saber de uma última coisa. A sua falta de fé não limita a Deus. Ele continua sendo um Deus todo poderoso, capaz de realizar todas as coisas. Porém, a sua falta de fé limita a sua capacidade de receber todas as bênçãos que Deus tem para lhe oferecer. Essa é a grande diferença. Em quem você tem apoiado a sua confiança nos momentos de crise? Se você quer se manter firme e forte nesses momentos, deixe Deus ser Deus em sua vida. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado por que o Senhor é um Pai de confiança. Obrigado por que no Senhor podemos confiar em todos os momentos e podemos nos entregar completamente, conscientes de que, ao nos colocarmos diante do Senhor e submetermos a nossa vida, as nossas necessidades, os nossos desejos ao Senhor, o Senhor vai conduzir todas as coisas da melhor maneira. Dá-nos a fé que precisamos. Acrescenta-nos, Pai, nesse dia a fé para que, a despeito das lutas e desafios, nós possamos continuar mantendo firme a nossa confiança no Senhor. É com esse desejo, Pai, é com esse sentimento que, mais uma vez, nós oramos e nos entregamos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bênção poder saber que esse Deus está no controle da nossa vida. Então, não relute em entregar-se ao Senhor nesse dia e deixar Ele ser Deus em sua vida. Deixe abaixo aí os seus comentários, deixe abaixo aí os seus pedidos e vamos juntos nessa corrente de fé, uns intercedendo pelos outros. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê um ótimo dia, que Deus esteja com você. e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.